A justiça restaurativa representa alternativa para jovens em conflito com a lei. Em vez de reprimir, o método prevê a reabilitação dos infratores com a participação das vítimas na solução dos conflitos. Como funciona essa modalidade? Qual é a sua eficiência? Vantagens e desvantagens? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a Amagens. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz Carlos Frederico Braga da Silva, que é juiz auxiliar da Vara Infracional da Infância e Juventude de Belo Horizonte. É também diretor de Cidadania e Direitos Humanos da Amagens, há mais de oito anos. Ele é magistrado há 13 anos e já passou por cinco comarcas, Buritis, Serro, Conceição do Mato Dentro, Passos e Belo Horizonte, onde está há quatro anos e respirando a atmosfera do judiciário há mais de 27 anos, também como servidor. Doutor Carlos Frederico, obrigado pela presença. É um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico novamente. É eu que agradeço o novo convite. Muito obrigado. É um prazer. Ele também é mestre em Direito Constitucional comparado pela Camberland School of Law do Alabama, Estados Unidos, e doutorando em Criminologia pela UFMG. Bom, nós teremos ainda o quadro Pensamento Literário, em que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores, mas não teremos o quadro Pensamento Universitário, que volta no próximo programa com a participação de estudantes de faculdade de Direito. Doutor Carlos Frederico, a questão da restauração. Restaurar significa reconciliar, reparar, reconstruir. Esses significados também estão envolvidos nessa proposta de justiça restaurativa? Sim, sem sombra de dúvida, Orion. A gente tem que compreender que a justiça restaurativa é um conjunto de princípios, é uma filosofia que, em verdade, eu prefiro colocar que sempre existiu. E ela foi retomada na década de 70, especialmente no Canadá, na Nova Zelândia, na Austrália e nos Estados Unidos, países que têm uma liderança muito grande no pensamento criminológico. Isso que sempre existiu, o senhor vai até onde com essa avaliação? Olha, desde que o mundo é mundo, porque você olhar bem, como é que os índios resolviam as questões deles? Através de uma conversa em volta da fogueira. Tinha até aquela questão do cachimbo da paz, aquilo que era fumado, especialmente nas tribos da América do Norte. O diálogo prevaleceu. Sempre prevaleceu. E se você olhar bem, como que a gente poderia definir a justiça restaurativa? Ela, antes de mais nada, é um conceito aberto. É um conjunto de princípios, é uma nova filosofia, é uma abordagem diferente do conflito, para que, através da conversa, do diálogo, do respeito entre todos os envolvidos, a gente consiga uma solução dialógica e consensual para os conflitos que vão acontecendo. A TI tem uma certa semelhança de identidade com a conciliação, mas ela vai um pouco mais além da conciliação quando ela restaura essa relação entre a vítima e o infrator. Como é que é isso? Na verdade, a justiça restaurativa é bem maior do que a conciliação e do que a mediação. Por quê? Porque as partes envolvidas no conflito, como autor, vítima, técnicos do poder judiciário, representando o juiz, o promotor de justiça, o defensor público, participam de uma atividade que a gente chama de círculo restaurativo. A partir dessa conversa, a gente consegue identificar as causas do conflito, aquele que efetivamente causou o dano, ele pode ser responsabilizado. Agora, o principal da justiça restaurativa, que separa ela muito da justiça retributiva, é o foco na vítima, Orion. A vítima, no processo penal tradicional, é uma testemunha, vamos chamar assim, de segunda classe. Porque ela, por ser vítima, nem é submetida aos costumes, ao juramento de falar a verdade sobre as penas de ser responsabilizada criminalmente. Mas essa justiça restaurativa, ela faz uma alteração nos conceitos, né? Quer dizer, a vítima tem esse foco, mas também o próprio infrator também é entendido como uma vítima desse processo. Na verdade, o infrator, ele, acho que não chega a ser entendido como vítima, não. Ele é entendido como alguém que, por um motivo ou outro, causou um dano ao outro, à outra pessoa, e temos que tentar reparar isso que ele fez. A palavra que eu mais gosto é reparação, sabe? Ao invés de você impor um sofrimento, uma expiação, uma aflição, você impor o mal pelo mal, que é na justiça penal, que é de pena. Que é o retributivo. É o retributivo. A justiça restaurativa, ela visa tentar identificar as causas da criminalidade, como, por exemplo, desigualdade social, envolvimento com crack, falta de dinheiro em casa, uma série de motivos que levam a juventude a praticar atos ilícitos. Tanto que a grande maioria dos jovens autuados, mais de 99% dos jovens autuados, são jovens de classe bem mais simples, certo? Mas não dá impressão, em vez de, falamos de retributivo, de punição, de mais rigor, repressão, buscando essa alternativa de reabilitação, não pode passar a ideia de impunidade para algumas pessoas, para alguns setores? Olha, isso aí é o seguinte, é um discurso que eu tenho muito conforto para falar dele, porque a lei do Brasil, né, fala no artigo primeiro da lei do SINAS, do Sistema Nacional de Ação Socioeducativa, que a principal função do sistema socioeducativo é responsabilizar o adolescente infrator sempre que possível, visando a reparação do dano que esse adolescente praticou. Então, é exatamente essa a finalidade legal. E você, Orion, que já acompanha os magistrados há muito tempo, você sabe que a principal função do juiz é cumprir e fazer cumprir a lei. E, ao mesmo tempo, Orion, a gente tem que pensar o que nós estamos entregando para a sociedade. Muito bem. Gostaria que a gente, no próximo bloco, você desse alguns exemplos mais práticos, para a gente poder entender como é que funciona o modelo, a funcionalidade do modelo, e também, digamos assim, os resultados de aplicação, vantagem e desvantagem da justiça restaurativa. A gente volta em instantes. A gente volta em instantes.